15 a 10, tá na hora do Brasil deslanchar de vez aí pra fechar o jogo. Olha o Bernardinho, preocupado. O bloqueio tava bem armado, o bloqueio duplo fechado, mas realmente o detalhe da mão, a bola acabou saindo. Bruno, Samuel, pancada pra cima do bloqueio, décimo sexto ponto, parada técnica obrigatória com o Brasil na frente e mantendo aí uma diferença de 5, 6 pontos pra cima da Tunísia. O médico Drauzio Varela e o ex-jogador Sócrates são os convidados de Lúcio de Castro e Vitorino Charmon no Encontros para História, participação do João Carlos Assunção e do Guilherme Roseguini nesta quinta, 11h30 da noite, horário de Brasília, no Esporte Verde. Vendo aí o tempo do Brasil, bem tranquilo, né, o Brasil caminha pra um terceiro sete, ele já tem seis pontos de diferença. O Bernardo conversando com os jogadores que entraram em quadro agora, com o Samuel, com o Anderson. O Murilo, que veio do banco, começou, tá desde o início na partida, mas veio do banco, é o maior pontuador do nosso time, tem 12 pontos. Atrás dele o André Nascimento com 6, o Anderson já tem 5. O Dante também tem 8, perdão. Então, 12, o Murilo, 8, o Dante, 6, o André e 5, o Anderson. Do lado da Tunísia, como já era de se esperar, camisa 12, Cabir Richem, tem 14 pontos, é o maior pontuador da partida. Brasil que amanhã enfrenta a Coreia do Sul, né, aliás, com transmissão também ao vivo pra você, a partir das sete e meia da manhã, horário de Brasília. E depois descansa na quarta e na quinta, na sexta pega a Argentina. Guidara levantou, deu defesa do Anderson Bruno, veio buscar Samuel com bloqueio, triplo ali, contra-ataque da Tunísia. Bola pela saída da rede, bloqueio do Brasil, bola vai pra fora. Toque na rede, bloqueio brasileiro. E teve o toque na rede também. Então o Brasil enfrenta amanhã a Coreia do Sul, depois descansa quarta e quinta, na sexta joga contra a Argentina. Depois sábado joga contra a Rússia, provavelmente a decisão dessa Copa do Mundo de Vôlei. E depois Brasil contra o Japão. O Brasil não deve ter trabalho contra esses outros adversários, mas o jogo contra a Rússia é o jogo-chave, né, no sábado. Bruno, Samuel, agora estourou no bloqueio, Bruno de novo, chamou o Samuel mais uma vez. Bola passou, hein, contra o brasileiro. Bola um pouquinho baixa, né, ele chegou meio quebrado na bola, olha só. A bola, a bola meio pra Dante ou pra Giba. O Samuel gosta da bola um pouquinho mais alta, faz um pouquinho mais de curva pra chegar na mão dele. Chegou quebrado, mas jogou no meio do bloqueio e tá aí no saque. Olha aí o levantamento pra saída da rede. É, o Rodrigão tentou até com o pé direito ali, mas não deu não. Falando um pouquinho da Rússia, a gente fala que o Brasil-Rússia vai ser a decisão, mas a Rússia ainda tem a Bulgária e ainda tem a seleção americana, que complicou pra seleção brasileira. Então, a Rússia tem adversários fortes e os últimos três jogos, a Rússia exatamente contra o Brasil-Bulgária-Estados Unidos. Então vai ter uma última, os últimos três jogos, é uma última semana praticamente, muito difícil a Rússia. E olha aí, erro do Anderson, hein? Aos pouquinhos a Tunísia tá chegando. Giba agita ali, o André Nascimento tá lá fora de quadro também. E a Tunísia vai chegando, vai encostando no placar. Bruno! Agora estourando o bloqueio, acabou saindo o ponto brasileiro. Boa amassão do Bruno agora, chamou o meio muito rápido e combinou a jogada pra entrada de rede. No último instante, mudança da mão, busca saída pelo fundo, lindo ataque. Saque do Rodrigão, bola veio girando, bola curtinha, mais pro cantinho da quadra. Já no bloqueio triplo ali, encarou e se deu muito bem o jogador da Tunísia, número 13, o Rifayed. Tavam os três jogadores, mas tinha espaço grande, principalmente entre o Murilo e o André Ele. Foi pra onde a bola passou, pegou na mão direita do Murilo e foi direto pro chão. Contra-ataque da Tunísia. Samuel, boa defesa, Murilo levantou de costas, chamou o Anderson, fica no bloqueio. Olha aí a Tunísia encostando, 18 a 15 para o Brasil. Concentrou o Brasil. Primeiro nessa bola o Murilo não tinha que levantar. Essa bola tinha que ser do Bruno, o Murilo devia ter aberto pra dar mais uma opção pro levantador, né? Pra ele ter entrada e saída de rede. O atacante levantou pro outro, a bola não ficou perfeita e o Anderson ainda atacou pro meio da rede. Pegou demais pra baixo. Aqui é a ataca do Murilo. E o Bernardinho nem parou o jogo pra pedir tempo não, né? Ele tá ali mantendo esses jogadores na quadra e querendo que eles se virem, né? Numa partida em que estava até mais tranquila com a diferença de seis pontos. Agora a diferença cai aí pra três, quatro pontos. Mas o Bernardinho quer manter esse time na quadra. Tá no bloqueio, bala pra fora na sequência, ponto da Tunísia. 19 a 16. O Brasil fica a seis pontos de mais uma vitória por 3x7 a 0. Vai ser a sexta vitória consecutiva do Brasil. Mas tem que manter o vítima nesse finalzinho, nessa reta final de sete. Bruno. Murilo. Olha aí, de novo o Murilo, hein? Tá virando todas. Esse foi o décimo quarto ponto dele. Como eu falei, é o maior pontuador do Brasil. Não é o maior pontuador da partida, porque do outro lado o Richen já tem 16 pontos. Mas já vem na imagem lá no fundo a Roberta e o ombro ali do FIAPO, fisioterapeuta brasileiro. Saque no cantinho do Murilo, bola dentro da Tunísia, 20 a 17. Mais uma vez com o Caramosli, número 18. Saque do Riffayet. E o Caramosli na rede, Riffayet sacando. Serginho na recepção, caprichando o passo para o Bruno. Samuel teve que dar uma largada. Contra-ataque da Tunísia. Bruno. Samuel lá no alto, mas em defesa de novo. Linda defesa do Líbero. Bora bater no bloqueio. Contra-ataque brasileiro. Murilo. Veio do meio do fundo na posição 6 para conquistar um ponto importantíssimo. Se a Tunísia marca esse ponto, a diferença é cair para 2. Agora não. 21 a 17. Olha só a linda bola dele. Ele não largou o braço com força não. Ele deu uma aliviada. Procurou o fundo da quadra. Olha a recuperação. Toque do bloqueio. Serginho. E aí o Bruno chama o Murilo. E olha só como ele alivia o braço. Ele dá uma segurada para fugir do bloqueio do lado direito. E acaba dando muito certo isso. Serginho está no banco. É certeza que tem um central sacando. Sempre ele sai para a entrada do central no fundo do quadro. E agora ele já volta. Olha isso. André L. Sacou. Sai. E volta o Líbero. E tem entre as duas principais funções. Uma recepção. O saco. Vai acontecer agora. E a defesa na sequência da jogada. Serginho é o melhor jogador de recepção e de defesa até agora da Copa do Mundo. Vem brilhando mesmo. Rodrigão. Bota no chão. Bola dentro. 22 e 18. Serginho que deu um susto hoje. Porque ele ficou sentindo dores ali na coxa direita. Aqui acima do joelho. Mas ele foi atendido. Ele disse que estava tudo bem. E está mesmo. Então é que ele continua no jogo. Bola passou no saque do Anderson. Bloqueio. Bola para fora. Ponto da Tunísia. 22 a 19. Bom saque Bruno. Para o Anderson. Defesa no fundo da quadra. Levantamento. Bola colada na rede. Com o bloqueio do Brasil funcionando. Outra vez. Entrada de rede. Chegou batendo por ali o Belaide. E aí o jogador brasileiro não saiu. Olha a boa fita do levantador. O Guidara agora se deu muito bem. Porque todo mundo saltou com ele. Olha a reflexão. Achei que ele ia ter uma bola de segunda. Mas não. Deu toda a impressão que ele largaria de segunda. Ele saltou para fazer a levantada. E realmente uma fita maravilhosa. Rodrigão. Salta com ele. E aí o central sem ninguém. Fez um buraco do lado do Brasil. Tunísio encostando. Bruno. Está na hora que sai esse 23º ponto. Olha a defesa da Tunísio. Mostrando muito volume de jogo. Bruno. Rodrigão. Finalmente a bola caiu. 23º ponto do Brasil. 23 a 20. Ufa. Caiu mesmo assim com muita dificuldade. Três defesas do lado da Tunísio. E o italiano perde tempo mais uma vez. Vai ter oportunidade também o Bernardinho para conversar. com os jogadores brasileiros. Já que essa diferença chegou a ficar ali na casa dos 5, 6 pontos. Agora caiu perigosamente. Hein, Marcos? Exatamente. No segundo tempo técnico nós venciamos por 16 a 10. O Brasil deu uma desconcentrada. A Tunísio encostou perto do 22. Nós paramos no 22. Eles foram 17, 18, 19, 20. E agora sim, finalmente, um pontinho aí. O Brasil voltar, respirar, falar, conversar entre os seus jogadores para concluir os próximos dois pontos. Logo mais tem Rio de Janeiro enfrentando o Minas Resende. É o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Feminino de Vôlei. Logo mais, às 15 para as 7 da noite. O Rádio Brasil é ao vivo no Sport TV. Rio de Janeiro da Sassá, da Fabi, da Fabiana. Bloqueio do Brasil. Funcionou o bloqueio brasileiro. Olha aí o Mad Point. 24 a 20. Bloqueio que veio na hora certa para o Brasil. Sexto ponto de bloqueio do Brasil na partida. Agora a bola passou pelo bloqueio. 24 a 21. Boa jogada da Tunísia. A gente chama de essa bola de bituinho, ou aquela. O jogador de velocidade veio na bola chutada e o da ponta apareceu entre o atacante de meio e o levantador. Saque para fora direto. O Brasil fecha a partida. 25 a 21 no terceiro set.